O presidente Lula deu entrada nesta sexta-feira em um hospital de Brasília para passar por uma cirurgia de quadril, que vai causar uma redução no ritmo da intensa agenda oficial por várias semanas. Nove meses depois de assumir o terceiro mandato, Lula vai se submeter a uma artroplastia total de quadril devido a uma artrose, que tem causado fortes dores há pelo menos um ano. O presidente vai ser operado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde chegou por volta das oito horas da manhã desta sexta. Nos últimos dias, a agenda do presidente foi reduzida e, nesta semana, uma viagem a São Paulo foi adiada por recomendação médica. Lula disse estar muito otimista sobre a cirurgia e afirmou que vai poder trabalhar normalmente durante a operação. A cirurgia, que vai durar várias horas e vai ser realizada com anestesia geral, consiste na colocação de uma prótese híbrida com uma parte fixada com cimento ósseo e outra encaixada diretamente no osso. Se tudo correr conforme o previsto, é esperado que Lula retome as viagens internacionais no final de novembro para comparecer à conferência da ONU sobre o clima COP28 nos Emirados Árabes Estados Unidos. Ele já falou, não vou filmar você de andador, então significa que você não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você vai me ver sempre bonito como se eu não tivesse sequer operado.